repórter mil quinhentos e vinte Francisco José. Meus amigos da Rádio Regional de Poo, grande abraço a todos, muito boa tarde. Meus amigos, eu tenho aqui a honra, o prazer de receber dos nossos microfones, um amigo, pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um grande apreço, Juninho Chimenez, filho da tia Suzana, o ex-vereador Juninho Chimenez, uma pessoa sempre ligada ao esporte, que também foi secretário de esporte, na sua época, foi uma época que nós tivemos uma grande movimentação no esporte, sobretudo o futebol, com os grandes jogos dos times aqui do município do Ipú. Eu não quero citar, por exemplo, aqui um clássico, época de Flamengo do Corte e Canudão, Canudão e Pussaba, por aí vai. Nessa época que o Juninho, secretário de esporte, na inauguração do novo Peirão, da reforma que foi feita, da arquibancada que foi construída, o Juninho foi secretário dessa época, ou seja, nos tempos bons, nos tempos progressivos do futebol do Ipú. Vendo hoje a situação do nosso desporto, eu não quero nem que você fale em comparação, mas vendo a situação de hoje, questão do nosso futebol, nós vamos partir para a pista de bicicróis, que foi demolida, que a pista de bicicróis leva o nome do seu irmão saudoso, Eduardo Jimenez, que também foi secretário de esporte, um dos bons secretários de esporte, o município do Ipú já teve. Vendo com a sua análise, análise apurada que você faz, análise geral. Um abraço, meu irmão, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Um abraço para esse José, um abraço ao povo ipuense, meu grande amigo radialista Hélio Lopes, Advani Lopes, e a todos os ipuenses em geral, em particular os amigos de Baixa Larga, de Santa Rosa. Professor José, é muito triste você, eu como despostista, que fui vereador duas vezes, secretário de esporte na época da Toninha, é muito triste você chegar hoje, que no estádio Antônio Pereira de Farias e ver o estádio totalmente abandonado há mais de dois anos, cheio de mato, totalmente excluído pelo prefeito atual, pelo gestor atual. A pista de bicicloides que foi feita, que estava revelando os valores no campeonato cearense, no campeonato norte-nordeste e até brasileiro, tirando esses garotos da ociosidade, das drogas e dando espaço para que eles tenham surgir no Brasil inteiro, no nordeste, no Ceará e no Brasil, totalmente demolida, totalmente acabada. E é triste isso, principalmente para minha família, para minha mãe, para meu pai, para mim, para o meu irmão, porque era no nome do saudoso Francisco Eduardo Machete, meu irmão, em memória que Deus o tenha no bom lugar. Porque o senhor prefeito chegou e tirou, demoliu lá a pista, tirou o nome do meu irmão, nem sequer ele deu uma satisfação, nem sequer ele não deu uma satisfação, nem comunicou a minha mãe, nem comunicou ao meu pai, quer dizer, totalmente fora do sistema, totalmente, ele devia ter pelo menos a consideração, porque o pai dele, o senhor Osório Rufino, era muito amigo do meu pai, quer dizer, ele devia ter pelo menos uma consideração, isso aí foi triste, porque essa pista aí estava revelando grandes talentos no biciclóide, tinha um rapaz lá de Fortaleza que estava treinando aqui, tinha uma equipe boa e ele não teve um pingo de consideração, isso eu acho uma falta de respeito muito grande, principalmente com o desporto ipuense, como o estádio está totalmente abandonado e quando eu fui secretário de esporte junto com meu grande amigo Alves, diretor de esporte, nós fizemos Copa Toinha, Copa Zezé, o Novo Pereirão foi reinaugurado na época da prefeita Toinha e nós trouxemos vários times aqui, o Ceará, o Guarani de Sobral, o gramado excelente, o estádio todo remodelado, uma praça de esporte que dava para almejar os jogos até do campeonato cearense e hoje está totalmente abandonado, é triste, eu estava passando, vindo aqui na casa da doutora FG, o portão do estádio estava aberto, eu entrei, eu fiquei triste, eu enchi os olhos de lágrimas, eu como desportista, eu gosto de esporte e o povo ipuense aqui, nós temos grandes valores que tem que ser lapidado, grandes valores como o Clodoaldo, como o Expedito, como o Neném Poo, como o Dacil, como vários, temos talento, temos meninos bons, mas a nossa principal praça de esporte está excluída total, totalmente excluída pelo prefeito atual e tem que jogar aí no interior, no sertão, na serra, em campo, é totalmente irregular, acaba até dos jogadores se contundirem, isso é triste, é muito triste para a gente, principalmente para nós esportista. Fora os campeonatos que nós não temos, os grandes campeonatos, as grandes competições, Juninho, além da nossa principal praça e está excluída, como você bem disse, totalmente excluída do nosso esporte, do nosso futebol. É, Francisco, é totalmente excluída, porque na nossa época nós fizemos vários campeonatos, a gente fez o campeonato de bairros, fizemos o Copa Toninho, Copa Zezé, o campeonato ipuense, distritão, e tinha, como você falou, tinha os clássicos aqui, Flamengo do Corte, com Canudão, tinha o Ipo Saba, grande reunião da mina lá do nosso amigo Expedito, quer dizer, agregava todos os melhores valores, contratava jogadores de outros municípios, Sobral, até mesmo de Fortaleza, o estádio lotado. Nós tínhamos atrações. Atrações, hoje você vê totalmente abandonado, porque o esporte, o esporte, ele tira a rapaziada, a garotada, da ociosidade, das drogas, o esporte traz alegria. E é um lazer barato. Lazer barato, traz alegria, traz entusiasmo, você forma no esporte, se você não formar o atleta, você forma o cidadão, quer dizer, isso para nós de esportistas, no geral, é triste, isso eu fico muito triste, eu espero que isso vai melhorar. A gente espera ter realmente uma mudança, uma sacudida, né, porque não pode continuar como está, né, Janinho? Uma mudança geral, para que nós possamos, se Deus quiser, ter uma mudança total, se dá uma volta de 360 graus, principalmente no esporte, no estádio, na pista de biciclóides, porque para revelar grandes garotos que vão surgir, que eu tenho certeza que vão surgir, você tendo apoio, você tendo uma injeção de ânimo para essa rapaziada, você dando apoio, dando sustentação, você vai ter o retorno mais na frente. Olha o abraço, Juninho, estou de bom, meu irmãozinho, tem o mal tato que você se afastou um pouco da política, não tem pretensões ainda? Francisco José, para me afastei, eu estou morando em Fortaleza, meus filhos estão lá, minha esposa, estou trabalhando lá por motivos profissionais, particulares, estou me afastando assim, entre aspas, né? Porque eu sempre venho, porque a política está no sangue, eu sempre venho aqui, dar uma ajuda aqui aos nossos candidatos. A maioria dos amigos da família, toda aqui. Toda aqui, nunca deixei de vir aqui, eu sempre venho com o maior prazer, com o maior consideração, é para ajudar os nossos amigos. Forte abraço, meu irmão. Obrigado, Francisco, é tudo de bom pra você. Repórter 1520, Francisco José.